Manda ela aí! Não, 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 não! Eu mandei! Ae, Jory! Corre! Bora, bora! Bora, bora! Vai um só, vai um só! Sorta, brinca não! Sorta a bola! Vai um só, vai um só! 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 A gente vai jogando melhor! Eu não vou falar nem para se jogar! Calma! Vai um só! Vai um só! Aí vai! Falei! Falei, mano! Falei, mano! Falei, mano! Nossa senhora! . 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 Aí, tá pedindo mais, hein? Tá bom. Não deixa não, hein? Aí, não deixa não. Aí, Luciano. Aí, agora. Tá pedindo. Aí, Júlio. Aí, Júlio. Agora, mola aí, ó. Para, agora, Major. Aí, Júlio. Aí, você tá te acertando aí, ó. Aí, ó. Ô, Bia, saiu. Tira. É de cor. Cuidado. Agora, agora. A bandeira, a bandeira, a bandeira. A banda chegou aí. Aí, ó. Vem, cheiro. Aí, vai, ó. Ó, agora, hein? Colaco. E, menino, vc. Tira, mano. Tira, mano. Ei. Que ladrão, que ladrão. Que ladrão. Toca, Júlio. É, é, é. Emeraldo. Toca, Júlio. Vai, Almeida. Bora, Júlio. É, tudoé. É, boa. E aí, se pediram!